Fala galera, beleza? Aqui o DT, que sejam muito bem vindos a mais um episódio de Roblox, episódio não, mas um videozinho de Roblox, porque não é uma série de Roblox, mas sim um videozinho né? Estou aqui no Super Bomb Survival galera, sim galera, vou apertar o play aqui mano, porque hoje, tô doido rapaz, tô doido, tô aqui galera, e se vocês gostaram, se vocês gostaram já deixa seu like, beleza? Pra ajudar o canal aí, nossa tô com lag mano, não sei qual o motivo, aqui tem como votar galera, comprar bomba, mas infelizmente eu tô, eu tô com dinheiro aqui, mas não dá pra me comprar, vamos nesse aqui então, bora votar, bora votar, vamos lá, bala, filha, bala, vamos nesse daqui. Beleza galera, vamos esperar aqui a partida começar, em alguns segundos, aqui tem uns minigames, essa partida tem uns minigames, mas eu não consigo entrar nesse negócio aqui, não sei qual o motivo. Se vocês gostam de Roblox, já deixa seu like, beleza galera? Aqui eu posso estar trazendo mais Roblox, se chegar a 16 likes, eu vou continuar trazendo Roblox, beleza? Ó, começou a partida galera, agora vai ter um monte de bomba, como vocês vão ver, a tela fica desse jeito mesmo, agora vai cair um monte de bomba. Ó, vou ficar aqui em cima, filha. Nossa, eu já tô explodindo tudo galera. 407 de dinheiro, dá pra comprar mais bombas pra gente jogar. Caraca mano, tá explodindo tudo velho. Vou tentar ficar algumas vezes em primeiro lugar aqui mano, porque é difícil, eu vou ficar parado aqui por causa que eu não... Tá bom, vai, vou descer senão vai ficar muito chato o vídeo. Galera, tô com a garganta meia ruim, se vocês perceberam, eu tô meio rouco, mas não liguem pra isso, tá bom? Vamos prestar atenção aqui no Roblox, deixa eu ver aqui em cima. Ali tem uma moeda, mas o cara já pegar né, então deixa pra lá. Nossa velho, que tem isso mano. Vamos ficar aqui em cima, tá segura aqui em cima. Tamo sobrevendo galera, tamo sobrevendo, eita nóis. Ah! E o chão vai quebrando galera, depois vai cair lava. Nossa mano, ah esse negócio puxa gente, sobe aqui. E também tem o poder de apertar uma letra que eu esqueci. Aí, letra F e ele dá um pulão galera. Fica aqui em cima rapaz. Tamo sobrevendo, 53 segundos. Ah, explodiu. Eu tô com 100 de vida ainda, nossa. Vai, levanta. Essa parte... Ai, queima. Vamos tomar dessa bomba. Meu Deus. Vamos ficar ali ó. Não. Aperta F. Eita nóis. Sai daqui, sai daqui. Bora sair daqui galera. Bora, 5 de vida galera. Bora sobreviver, bora sobreviver. 12 segundos. Ah galera, eu não consegui sobreviver mano. Em 8 segundos velho. Ganhei. 80, 90. 105 de dinheiro galera. Boa. Uma boa quantidade de dinheiro a gente ganhou pelo menos. Eu fiquei em que posição. Ah, não tá mostrando aqui. É, fiquei em penúltimo lugar mano. Que pena. Vamos voltar nesse daqui. Dá pra comprar mais. Não, mas eu não quero comprar agora não. O nome do mapa vai estar aí no título do vídeo. O Super Bomb Survival. É um mapa muito legal. Eu recomendo vocês jogarem nesse mapa. Ó, que legal. Deixa assim a tela. Não, melhor não. Vai, deixa assim. Entra aqui. Nossa, já tem uma bomba aqui. Não. Não. Aí, saímos. Bora tentar sobreviver dessa vez galera. Que aí é muito difícil de sobreviver. Apertar a letra F. E subir. Fica aqui em cima galera. Boa. Nossa mano. E se vocês quiserem que eu traga alguém jogando aqui comigo. Deixem nos comentários. Que eu posso estar trazendo alguém. Nossa mano. Que top esse mapa velho. Ah, mas tá explodindo tudo. Tá explodindo tudo. Vamos esconder mano. Porque aqui no cantinho eu não vou ficar não. Eita, a bomba caiu aqui em cima. Eu tô aqui com o Fufi aqui em cima. 60 de vida galera. Então, falta um minuto galera. A bomba dourada. Explodiu. Ela tá caindo aqui em cima agora galera. Ixi. O cara caiu aí embaixo né. Porque a caída é assim mais estranha. Nossa mano. Tem um negócio aqui. Não. Ah, não deu galera. Ah, tô levando dano. Ah, eu caí. Já era galera. Eu tenho que fugir daqui galera. Espera que a gente não caia na lava. Vai. Vai. Não. Homem. Pelo amor deus. Não faz isso não. 10 segundos galera. 7, 6. Ah, tem uma bomba aqui. Corre, corre, corre. Caralho. Boa galera. Sobrevivemos. Boa. Ganhamos quantos de dinheiro? 87 galera de dinheiro. A gente ganhou. É uma boa quantidade também. Em que posição eu fiquei? Penúltimo lugar. Não, mas acho que isso aqui não é posição galera. Ah, mas pelo menos eu ganhei uma. Vamos botar nesse daqui. Porque tá todo mundo botando nele. Poing, poing. Se vocês quiserem mais Roblox, já deixa seu like. Beleza galera? Que eu posso estar trazendo mais Roblox aqui pra vocês. Vamos lá. Eita priô. O cara foi arremessado pra longe. Oh, que legal. Nossa. Eu vou investigar o lugar aqui. E aí galera. Eu comecei outro mapa aqui. Vou ficar aqui em cima dessa casa. Não tô vendo nada. Aê. Tô aqui com esse cara que tem um nome estranho. Cara no chão. Não, 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 não. Nossa. Esse cara é chato. Eu vou ser ele não. Será que é homem? Pizza. Não dá pra pegar pizza. Nossa galera. Nossa, é bomba pra tudo não. É bomba pra todo lado. Opa rapaz. Você colocou em um lugar que eu não levei dano, né? Né rapaz. Ai, a bomba tá aqui. Mito. Não. Que saco galera. Quase que a bomba explode no meu lado, mano. Não, não explodiu ainda. Tamo sobrevivendo. Tamo sobrevivendo. Nossa. Míssel lá, mano. Explode tudo. Eita nóis. Caramba galera. Ah, a bomba tá aqui rapaz. Nossa galera. Esse mapa é muito legal. Esse jogo, quer dizer. Nossa, a bomba caiu na minha frente. Caramba. Eita. Ó, tem esse cara aqui junto comigo, né mano. Então, bora. Não, quase que eu caí de cima do prédio. Nossa. Peça pra todo lado. Ó, nossa. Caiu na minha cabeça. 85 de vida. Tamo sobrevivendo. Falta 30 segundos, né? Tô uma bola de futebol aqui que vai explodir daqui a pouco. Explodiu já. Ou ela caiu, não sei. Caramba. E tem gente que me pergunta por que o meu teclado faz tanto barulho. Eita. Tanto barulho, galera. É por causa que não é computador. É notebook o meu... É... Onde eu gravo os vídeos, tá bom? Por isso que trava muito, tá bom? 60 de vida, galera. 10 segundos. Vamos sobreviver, rapaz. Vamos sobreviver. De novo. Vamos descer então. Vamos lá. Ah. Não. Nossa, galera. Quase que eu caí de rola, velho. Nossa, que sorte. Quase que eu caí na lava. 112, galera. De dinheiro eu ganhei. Boa quantidade também. Beleza, né? Ele sobreviveu. Quero voltar nesse daqui agora. Acho que esse daqui vai ganhar. Acho que ganhou, galera. Vamos comprar alguma coisa então agora? Hum, deixa eu ver. Dá pra mim comprar esse daqui. Não, comprar esse daqui, ó. Eita. Eu ia começar a partida já, mano? Muito rápido. Nossa, a bomba tá aqui já. Nossa, eu já bati a cara na parede, né? Já começou assim. Meu Deus. O cara arregaçou o corpo todo. Levanta, levanta, levanta. Tem um dinheirinho ali. O cara pegou. A bomba veio atrás de mim. Bora subir, bora subir. Nossa, a bomba tá aqui dentro. Cai no chão. Sobe, 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 sobe. Não acredito que não tem saída aqui em cima. Que raiva, mano. Desce, 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 desce. Agora, vamos desse lado aqui pra ver. Ó, mulher. Deixa eu subir, pelo amor de Deus. Ah, mano. Aê. Não acredito que eu caí. Eu não acredito que eu caí. Aê, subimos. Consegui essa mulher. Sobe aqui. Boa, galera. Tem um cara aqui. Ah, mano, a bomba tá aqui de novo, velho. Vinte de vida, galera. Bora fugir daqui, rapaz. Tem uma bomba ali do lado. Tem uma aqui dentro. Fica aqui atrás. Tem um abacaxi aqui, mano. Ah, morri, galera. Foi um abacaxi que me matou, mano. Um Roblox, velho. Nunca vi um abacaxi matar alguém. Então, vamos ver a partida como é que tá. Mas, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já deixe seu like. Não se esqueça do favorito. Comente. E se vocês querem mais Roblox aqui do canal, já não se esquece do seu like, beleza? Que eu vou continuar atrasando Roblox, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Tchau. E... Fui! A meta de likes vai ser 15... 16 likes. Se chegar a 16, eu trago mais Roblox, beleza? Fui!